Volta às aulas divertidas, Lu Presentes. Sua lista completa você encontra aqui. As melhores condições e preços imbatíveis. Cadernos, mochilas, lanchinas, lápis, apontador, borracha, caneta e tudo o que seu filho precisa para voltar às aulas com estilo. Avenida Cisbrasil, 723. Volta às aulas, é na Lu Presentes. Vem! Na tarde de hoje, a Polícia Civil de Itapes efetivou o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do indivíduo Heron Duarte Moraes, no município de Sentinela do Sul. Nós já vínhamos investigando esse indivíduo, nós tínhamos informações de que ele armazenava em casa armas de alto calibre, como a que foi apreendida nessa tarde, e também estaria envolvido com diversos crimes, envolvido com pessoas que praticavam crimes. Então, durante as investigações, foi representado pela expedição do mandado de busca, o qual a gente, então, efetivou nesta tarde. Então, a gente, na residência do Heron, a gente apreendeu esse fuzil 7.62 do Exército, 26 munições de fuzil 7.62, 6 munições de calibre 20, 6 munições calibre 38 e uma diversidade já de cartuchos deflagrados. No momento que a gente foi efetivar a busca, o indivíduo investigado acabou fugindo do local e não foi preso. Mas, então, no momento, a gente vai efetivar o registro de ocorrência por crime de posse de arma de uso restrito e esse indivíduo, então, vai estar respondendo por esse crime. Esse fuzil, pelo conhecimento de vocês, ele está sendo utilizado ou é só de enfeite, assim, em casa? Não, esse fuzil, inclusive, no momento que a polícia localizou o mesmo, ele estava municiado. Então, o que isso significa? Que ele estava pronto para a utilização. Então, isso já é um fator maior que demonstra a lesividade da arma e a periculosidade desse armamento, que é uma arma de alto calibre utilizada em ações criminosas com bastante potencialidade lesiva, como assaltos, roubos, até a banco se utiliza armas desse tipo de calibre. Roubos também, né, diversos que a gente vem vendo ocorrendo aí pela cidade. Então, essa arma não é uma arma obsoleta, é uma arma que estava, inclusive, pronta para atuação.